Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Hoje, dia 19 de maio de 2014 Estamos ao vivo agora, 8 horas da noite, em ponto Pelo seu canal 26, NET Cidade, para Ribeirão Preto E também a cidade de Setãozinho Para hoje, um programa mais do que especial Com muito prazer, com muito orgulho Estamos apresentando a TV Botafogo de número 50 Olha só, com muito trabalho, com muito empenho Departamento de Comunicação Com tantas pessoas que fazem esse trabalho bacana Sempre para tentar levar para você que está em casa Um produto bacana, um produto para você apreciar E conhecer, de fato, as principais informações Que de mais importante aconteceu na vida do Pantera Na última semana e, claro, também nessa segunda-feira O programa de hoje tem convidados especiais Tem informações da Itália, onde o Botafogo faz a sua excursão Com o seu time Sub-16, os jogos, os times da base Preparação para a Copa Paulista e também promoção especial Nesse clima de programa de número 50 Você vai, durante todo o programa de hoje Ligar no telefone 3289-9661 Repetindo para você em casa O 3289-9661 Vai deixar o seu nome, deixar o seu telefone Durante toda essa hora No finalzinho do programa, os minutos finais Nós vamos aqui sortear ao vivo Um ganhador que vai levar essa camisa bacana Essa camisa especial É comemorativa pelo programa de hoje O programa de número 50 A camisa oficial do Pantera É aqui nas costas com o número 50 Para você levar de recordação O aniversário Não é aniversário, mas a comemoração, de fato É nossa aqui na TV Botafogo Mas quem leva o presente é você Que sempre nos prestigia com a sua audiência Portanto, recado está dado Você participa dessa promoção conosco Ligando 3289-9661 Deixa o seu nome, o seu telefone Com a nossa produção No final do programa, os minutos finais A gente sorteia ao vivo aqui nos estúdios Um ganhador para levar para casa Essa camisa oficial do Pantera Daqui a pouquinho vamos ter também a presença do Sidney Volante do Pantera Que é uma das caras novas Para essa Copa Paulista Que começa logo após a Copa do Mundo E agora, sem perder mais tempo Vamos curtir quais são os destaques Do programa de hoje Lázio Cup Antes do início do torneio Botafogo emparta dois amistosos Em solo italiano Você vai acompanhar a cobertura completa E com imagens exclusivas Da excursão do Pantera Pela Itália Copa do Mundo Saiba como está o andamento Das obras no gramado E vestiário do estádio Santa Cruz Campeonato Paulista Time sub-15 Perde mais uma fora de casa Mas sub-17 Mantém 100% de aproveitamento Com quinta vitória seguida Federação Paulista De Futebol Divulga tabela com jogos Do Botafogo Na primeira fase Da Copa Paulista E garotos do Cazaquistão Que fazem parte do Botafogo Academy Conhecem a história do café Em pousada da região Muito bem Lembra você que estamos ao vivo Em 8 horas da noite e 13 minutos A promoção de hoje Em TV Botafogo 50 Você leva pra casa Essa camisa comemorativa Camisa oficial do Pantera E aqui nas costas O número 50 Pra celebrar essa data Tão especial pra nós Que estamos aqui Todas as segundas-feiras Levando a você de casa Botafoguense As principais informações Do Pantera Repito pra você Ligue Deixe o seu nome O seu telefone No final do programa A gente vai sortear ao vivo O ganhador Ou a ganhadora Dessa camisa oficial do Pantera Feita pela Adidas Em 3289-9661 Você também faz o nosso programa Participando pela rede social Pelo nosso Facebook A fanpage oficial Facebook.com Barra Botafogo RP Você pode procurar o tópico Da TV Botafogo E mande suas mensagens Suas perguntas Pro Sidney O nosso entrevistado de hoje Volante do Pantera Uma das caras novas Para a Copa Paulista Deste ano E claro Tudo que você quiser saber Você pode perguntar pra gente Aqui ao vivo Na TV Botafogo Faz agora A sua primeira pausa Voltamos já já Com isso e muito mais Pra você Aqui pelo canal 26 Net Cidade Bota Fogo Bota Fogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão E já estamos de volta Com a TV Botafogo Telefone não pare Obrigado pela sua audiência Sempre aí Os botafoguenses Marcando presença E muita gente ligando Querendo essa camisa Que comemorativa Pela edição de hoje De número 50 Da TV Botafogo Ligue em 3289-9661 Aqui para você A camisa Com o número 50 Nas costas Você que ligar Portanto Vai ter Essa camisa Bem bacana Bem bonita Para que você possa Levar para casa Essa recordação importante Histórica Dessa TV De número 50 No dia de hoje Portanto Nós vamos agora pegar A primeira participação Do nosso convidado De hoje O volante Sidney Uma das caras novas Uma das novidades Que o torcedor Vai poder acompanhar Na Copa Paulista Está conosco hoje Pela primeira vez Em nossos estúdios Sidney Obrigado por atender O nosso convite Pela primeira vez Aqui nos estúdios Da TV Botafogo Boa noite a você Como é que está a sua Adaptação A sua nova casa Já se sente Totalmente à vontade No Botafogo Sidney Boa noite Boa noite Prazer É meu de estar aqui Eu me senti à vontade Desde a primeira vez Que eu cheguei aqui Porque eu fui muito bem recebido E eu espero fazer por onde Essa boa recepção Que eu tive aqui no Botafogo Que legal Que legal Daqui a pouquinho O Sidney vai contar Mais sobre a carreira dele Os planos A expectativa de fato Para essa Copa Paulista Que teve no dia de hoje A divulgação Por parte da Federação Paulista De futebol Da sua tabela Dos jogos Torcedor pode estranhar um pouco Jogos domingo Às 10 horas da manhã Mas a Federação Divulga a tabela E depois os clubes Se optarem Se acharem melhor Perdem a mudança De alguns jogos Mas da maneira como está hoje Vamos conferir Como estão os jogos Da Copa Paulista Para o Pantera Que já não joga Na primeira rodada A chave tem sete clubes Portanto sempre Um clube vai folgar Por rodada Primeira rodada O Botafogo não joga Folga Só estreia Na segunda rodada No dia 27 de julho Contra o Mirassol Em Mirassol Domingo Às 10 horas da manhã Terceira rodada Quarta-feira Contra o Santa Cruzense No Santa Cruz O Santa Cruzense De Santa Cruz Rio Pardo Aí uma novidade Uma alteração De última hora O Tupan Que estava na chave Do Botafogo Acabou saindo Da competição A Federação Paulista Inseriu aí Portanto O Santa Cruzense Para manter Esse grupo Com sete clubes Participantes Na quarta rodada Você já confere Portanto No dia 3 de agosto Domingo Às 10 horas da manhã O primeiro clássico Comefogo Dessa Copa Paulista Botafogo e Comercial No estádio Santa Cruz O maior do interior Lembrando Como eu disse Alguns desses jogos Podem sofrer alterações Os clubes Têm algumas semanas Ainda para manifestarem Esse desejo Mudarem com os jogos De dias e horários Vamos continuar acompanhando Nos próximos dias Se teremos Algumas mudanças Seguindo com a tabela Quinta rodada Ferroviária e Botafogo No dia 6 de agosto 10 de agosto Botafogo e Batatais Aí o primeiro turno Fechando no dia 17 de agosto Domingo 10 da manhã Votopuranguense e Botafogo Aí os jogos da volta Oitava rodada Botafogo e Folga Aí tem na nona rodada Botafogo e Minasol Décima rodada Santa Cruzense e Botafogo Na décima primeira Feriado 7 de setembro Quarta-feira 10 da manhã Comercial e Botafogo No estádio do Rival Décima segunda rodada 10 de setembro Quarta-feira à noite Botafogo e Ferroviária Penúltima rodada Batatais e Botafogo E na décima quarta rodada Dia 21 de setembro Domingão 10 horas da manhã Botafogo e Votopuranguense Aproveitando aqui Votopuranguense, hein? Guarde bem esse nome Que beleza Aproveitando aqui A participação do Sidney Volantão do Pantera Que vai estrear pelo Pantera Nessa Copa Paulista Sidney, o que você achou Dessa tabela Desses adversários Tem as rivalidades Tradicionais Já aqui da cidade Da região E alguns times Um pouco mais ali Desconhecidos Para a grande torcida Botafogo O que você achou Desse grupo Dessa tabela Que foi confirmada No dia de hoje Achei uma tabela boa Achei que tem o comercial Que é um come fogo Que faz uma rivalidade Com o Botafogo E todo mundo tem a vontade De jogar Tem o Mirassol Que também sempre montam Equipes muito fortes E tem os desconhecidos Que é o Votopuranguense Que é o Santa Cruzense Mas com certeza Vão dar trabalho também A gente tem que abrir o olho Porque não vai ser fácil A Copa Paulista não A gente tem que abrir o olho E jogar muita bola Para classificar Imagino que para você Disputar esse clássico Come fogo Vai ter um gosto especial Vai ser diferente A gente está na equipe Principal do Botafogo Eu já me sinto muito feliz Mas eu quero jogar muito Esse come fogo Não é nem dobrado A vontade que eu estou É triplicado Eu estou com muita vontade De jogar E eu vou fazer de tudo Para poder jogar E deixar a torcida Do Botafogo muito feliz Que bacana Está aí a palavra do Cid Que já está Assumindo o território Ele vai dominando A cabeça de área Ali nos treinamentos Para a Copa Paulista E é uma das esperanças De revelações De aparecer bem Nessa competição Que começa o repito No Botafogo No dia 27 Contra a equipe Do Mirassol Fora de casa Seguindo agora Com a nossa programação Temos muita coisa bacana A gente vai falar agora Sobre Copa do Mundo Nós tivemos a visita hoje De um representante Da FIFA Acompanhando o andamento Das obras No estádio Santa Cruz Nós aproveitamos E temos agora Uma entrevista Com o vice-presidente De marketing do Pantera O Jason Albuquerque Para contar A quantas andam As melhorias No gramado E no vestiário do Santão Jason Nós estamos a menos de um mês Para o início da Copa do Mundo Como é que estão aí As evoluções Das obras No Santa Cruz Gramado E também no vestiário Nosso vestiário Já está pronto Hoje está colocando Já finalizando A parte do piso De borracha Todo que nós Estamos colocando No máximo amanhã Até no meio do dia Deve estar tudo pronto A gente Nosso gramado Já foi feito Toda a parte De adubagem Aeração Inseticidas Tudo certo Agora só falta O plantio Da gramada Da grama de inverno Que dez dias Isso floresce Já fica O gramado Uniforme Então está tudo pronto Para receber A seleção francesa Hoje inclusive Nós tivemos aí A visita Do diretor De competições Da FIFA Mesmo O responsável Pelas competições Da FIFA No Brasil Então a partir disso Ele saiu muito satisfeito Com o trabalho realizado Há 12, 13 dias atrás Ele esteve aqui No Santa Cruz E acompanhou a evolução Das obras todas Então a gente está A nossa parte A parte do Botafogo Futebol Clube Está inteira Perfeita Para receber A delegação francesa E o nosso clube Nosso maravilhoso Clube aparecer no mundo inteiro Esse diretor técnico Da FIFA Como você disse Ficou muito satisfeito Mas mesmo assim Fez algum tipo De recomendação Ou pediu apenas Para que seguisse Com o andamento Como tem sido Ele achou sensacional Na verdade Na última vez Que eles vieram aqui A gente tinha Quase tudo pronto No vestiário Mas eles não Acreditaram efetivamente Que isso seria Ficaria 100% pronto E hoje eles viram Mesmo que nós Estamos realizando o trabalho Então agora Ele não fez Nenhum tipo de ponderação A mais Nenhum tipo de ressalva A mais Nos trabalhos Que estão sendo feitos Então a gente Vai seguir com um cronograma Que dá perfeitamente Para a chegada Da delegação francesa Em termos de números Em termos práticos Quanto que está Essa evolução Da obra aqui no Botafogo E o que você acha Que falta ali Para dar aquele toque final Para ficar tudo de fato Pronto para ser entregue E à disposição da França O que falta dentro Dentro do vestiário Vai ser os recortes De cantos Das cantoneiras Dos pisos Que como o vestiário Algumas paredes Não são totalmente Resas por conta do projeto Elas são anguladas Então a gente vai Colocar os recortes Isso é o que falta Falta a colocação De duas janelas Que elas já estão aqui Se eu estava fazendo Um enquadramento exato E terminar a pintura É o que falta Efetivamente Para o vestiário E aí a limpeza geral A gente fez uma limpeza Aí falta a limpeza geral Para tirar toda a poeira Tudo certinho Tudo bonitinho Para que a gente possa Colocar aí Todos os equipamentos internos Aí vem Armário As macas A máquina de gelo A mesa do treinador Toda essa parte De imobília Efetivamente Do que é móvel Dos móveis A gente vai colocar Dentro do vestiário Após essa limpeza geral João, pelo cronograma Que havia sido divulgado No último dia 16 O estádio já passaria Para a administração Da FIFA Da França Nesse aluguel Digamos assim Já passamos do dia 16 Houve alguma mudança Em relação a isso A França Com seus dirigentes Já pode vir aqui antes Para tentar ver Alguma coisa por aqui Até administrar Alguma coisa com o staff dela O estádio Pelo contrato Que se tem com a FIFA Ele passa 15 dias 15 dias úteis Antes da chegada Oficial da delegação Ele passa A ser chamado De período exclusivo FIFA Então a gente já está No período exclusivo FIFA Essa é uma situação Mas a delegação francesa Já poderia vir E ocupar o estádio Mas como a gente tem Ainda algumas coisas A serem finalizadas Como a gente está fazendo Como a gente já falou Isso tudo Pode continuar sendo feito O nosso staff do Botafogo Vai continuar trabalhando No período Copa A nossa boutique Vai continuar aberta A Pantera Shop Vai continuar aberta No período Copa A gente só vai ter Algumas áreas Exclusivamente Serão usadas Pela Federação Francesa Vestiários e campo Não vai ter acesso De ninguém A essas partes Então o período FIFA Já começou Mas a FIFA sabe Como todos os outros estádios Que é necessário Essas adequações finais Até porque é uma competição Muito grande Sempre ficam detalhes Que a gente vai organizando E é nesse ponto Que nós estamos hoje Com o Botafogo O Botafogo vai participar Da maior competição mundial De futebol Pela grandeza do clube E nós vamos Cumprir todas As nossas obrigações Que foram propostas Que nós nos comprometemos Para que a gente possa Mostrar verdadeiramente Cada vez mais A seriedade do Botafogo Então isso é o que a FIFA está vendo O período exclusivo Já está valendo Mas a gente continua trabalhando Porque a casa é nossa Bom, para fechar O torcedor botafoguense O Ribeirão Pretano Em si, de uma forma geral Pode ficar tranquilo Que é que a casa do Botafogo Vai estar 100% adequada Para receber bem os franceses Vai estar 100% adequada A gente vai receber bem os franceses E nós temos certeza Que nós vamos representar bem O Brasil Representar bem o Botafogo Representar bem o Ribeirão Preto No país Que nós vamos receber aqui Que é a França Aí, portanto, informações Com o Jasão Albuqueque Vice-presidente de marketing Do Pantera E o Sidney está sendo Muito bem recebido Aqui nas redes sociais Pela massa botafoguense Por exemplo, como faz aqui O Vinícius Serbino Dizendo aqui Que quer deixar O abraço dele As boas-vindas ao Sidney E dizer que todos estarão Na arquibancara Torcendo por ele Nessa Copa Paulista E logo abaixo Mandando mais uma mensagem Dizendo que o Sidney Está com vontade de jogar O pessoal está com vontade de torcer Então a parceria está feita Né, Sidney? O pessoal até agora Tem te recebido muito bem Você tem sentido isso também? A recepção da torcida Tem sido a melhor possível? A recepção está sendo boa Pelo que você está falando Porque eu não tive ainda O contato com a torcida Porque não teve nenhum jogo oficial Para mim poder sentir isso Mas a recepção no Botafogo Com diretoria Com os próprios jogadores Os meninos Me receberam muito bem Com a comissão técnica também Mas espero que a recepção Passe ser dessa forma E eu vou retribuir dentro de campo Pode ter certeza O Sidney E passa pela sua cabeça Esse primeiro jogo Primeiro vai ser fora de casa Mas é sempre o primeiro Contra a Santa Cruzense Vai ser o segundo jogo Do Botafogo Primeiro em casa Passa pela sua cabeça Como é que vai ser esse momento Jogar no Santa Cruz Próximo da torcida Já passou um filme Na sua cabeça nesse sentido? Ah, já, né? Eu vim de uma lesão No joelho Então A minha vontade de jogar É imensa Dependente de contra quem Vai ser o jogo Se vai ser no Santa Cruz Ou não É grande Mas no Santa Cruz Vai ter aquele gostinho especial Vai ser perto da torcida Eu vou sentir um calor maior Então Pode ter certeza que essa emoção Vai ser muito maior Tá certo Daqui a pouquinho Mais participações do Sidney Ao vivo conosco Volante do Botafogo Para essa Copa Paulista O programa de hoje Está especial São 50 programas Hoje o programa de número 50 E está internacional Daqui a pouquinho Tem a Lazio Cup na Itália Com o Botafogo participando Falamos de Copa do Mundo com França Tem muito assunto internacional Vamos falar também do Cazaquistão Afinal de contas Os jovens cazaques Que fazem parte do programa Botafogo Academy Sempre ali tendo atividades especiais Para conhecer um pouquinho Da história do Brasil Nada melhor Para conhecer também A história da cultura do café Tão importante Na economia do interior de São Paulo Eles foram Na última semana Os garotos do Cazaquistão Conhecer O cultivo do café Mais de próximo Em uma pousada Na cidade de Altinópolis Por várias décadas As plantações de café Eram símbolos de crescimento De uma economia forte no Brasil E principalmente No interior do estado de São Paulo E os contrastes Entre antigas tradições E de novidades tecnológicas Na colheita do café Foram apresentadas A esse grupo de jovens Do Cazaquistão Que faz parte Do programa de intercâmbio Do tricolor O Botafogo Academy Os Cazaques Conheceram toda a estrutura Dos cafezais Que ficam na pousada São João da Mata Em Altinópolis Eles viram As plantações de café Tiveram contato Com os trabalhadores E o maquinário de colheita Uma verdadeira aula prática Da história do Brasil Foi o que se viu por aqui A gente mostrou Para eles um pouco Contou para eles No início A história da fazenda E eles puderam Vivenciar que essa história Que era uma fazenda antiga De café com leite Então eles viram um pouco Do café E no nosso passeio Que nós fizemos a cavalo Eles tiveram a oportunidade De ver alguns Os gados leiteiros No pastando Para nós Foi uma experiência Fantástica Um grupo Muito educado E nós tentamos E nós tentamos passar Para a cultura A cultura de brasileiros Para conhecer lugares novos As vezes Para a molecada Preciso passear um pouco Os meninos Ainda puderam se divertir Com as brincadeiras Na piscina Quadra de vôlei Salão de jogos E também Em uma bela cachoeira Da região Houve até Quem aproveitou Para curtir Um passeio a cavalo Descansaram também É um dia Totalmente diferente Que passou super rápido Foi um dia Eles chegaram aqui hoje Pela manhã Já no fim da tarde Então foi um dia Totalmente diferente Da vivência que eles tem lá Eu acho muito válido Importante sim Bom, mais uma informação agora Indo para outros esportes Seguindo na tendência Da globalização do Botafogo Agora vamos falar De futebol americano O time Botafogo Challenge Teve uma folga Nesse último final de semana Mas volta a ação Nesse próximo sábado agora Dia 24 Sábado agora Às 14 horas Em Leme O Botafogo Challenge Encara uma das potências Desse esporte No Brasil O time do Corinthians Steam Rollers Vai ser o segundo jogo Do Botafogo No torneio touchdown Que é o equivalente Ao campeonato brasileiro Da modalidade Esse jogo acontece Portanto No clube de campo Em páreo Na cidade de Leme Lembrando portanto Que o Botafogo Na Supercopa São Paulo Que é Uma espécie de campeonato Paulista De futebol americano O time também Ainda está invicto Torneio touchdown Um jogo Uma vitória E na Supercopa São Paulo Já são quatro jogos Quatro vitórias E 147 pontos De saldo positivo Pro time de futebol Americano Do Pantera Próximo jogo Da equipe Por essa competição Acontece No dia 1º de junho Às 10 horas da manhã Contra o Vinhedo O Lumberjacks Vai receber a seleção Você vai deixar Você vai deixar o seu nome O seu telefone A gente vai fazer o sorteio Ao vivo Para você conferir aqui Quem vai ser o ganhador Dessa camisa oficial do Pantera Vamos agora para o nosso intervalo É o último e voltamos já já Para falar do torneio da Itália Os jogos da base E muito mais para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades E presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo em 8 horas da noite mais 27 minutos Pelo canal 26 NET Cidade Agora nós vamos falar sobre aquele recadinho sempre especial do Pantera Shop para você A loja de produtos oficiais do Pantera Aí para você na sua tela O tempo deu uma esfriada em Ribeirão Preto Nada melhor do que você ter aí um abrigo da Adidas Esse conjunto tão bonito aí A parte de cima, a parte de baixo Tem que ser o conjunto completo em No preço de R$ 249,90 É, abrigo confeccionado pela Adidas Os tamanhos PMG e GG Todos os tamanhos para você encontrar Você encontra no Pantera Shop pelo preço de R$ 249,90 Bom lembrar também Para você que quiser parcelar no seu cartão de crédito Pode ser feito em três vezes, portanto, no seu cartão Bom lembrar também o horário de funcionamento do Pantera Shop A loja que fica anexa ao Estado de Santa Cruz E tem muita gente perguntando em relação à vida da França Como é que vai ficar a loja Já está certa, está definida a loja Como eu disse o Jason agora há pouco Vai continuar trabalhando Normalmente vai estar aberta Para atender a torcida botafoguense E por que não também os turistas franceses Que vão vir até aqui em Ribeirão Preto O pessoal da região também que vai vir ao estádio Para tentar tirar uma foto com algum astro da França Com um craque francês A loja vai estar aberta para atender a toda essa população Horário de funcionamento Sempre de segunda a sexta das 9 às 12 horas E das 13h30 às 18 horas Aos sábados das 9 às 12 horas Lembrando também que você pode acessar o site Da comodidade da sua casa Pelo www.panterashop.com.br Muito bem, agora são 8 horas da noite Mais 29 minutos Daqui a pouco mais participação do Sidney Que está conosco aqui ao vivo Nos estúdios da TV Botafogo Mas vamos começar a curtir agora Os materiais exclusivos da TV Botafogo Ao nosso enviado especial à Itália O Rogério Morotti Que conhece muito bem o solo italiano E está acompanhando ali de pertinho A trajetória do Botafogo Na Lazio Cup E antes da Lazio Cup O torneio começa amanhã Com um jogo marcado às 10 horas da manhã Contra o horário local 10 horas da manhã Com o Botafogo enfrentando a Fiorentina em Core Mas antes, nos últimos dias O Botafogo fez dois amistosos Contra a Roma E também contra o time da Latina Cáutio E conquistou dois empates A gente começa a conferir agora O primeiro jogo contra a Roma No CT da Roma Esse jogo, hein? Lá no centro esportivo Fugio Bernardini Em Trigória Onde o pessoal da Roma treina O pessoal do time profissional da Roma Estava treinando em outro campo No momento dessa partida Você já começa aí conferindo Os lances da partida Entre Roma e Botafogo Lá na Itália Os gols do Botafogo Foi marcados pelo zagueiro João Vitor E o lateral esquerdo Micael Botafogo chegando bem Nos seus lances de ataque Sempre ali com o Pedrinho Camisa 11 Como principal jogador Principalmente na armação de jogadas Repito, com imagens aí exclusivas Da TV Botafogo Ali todo um trabalho feito Pelo Rogério Morotti E esse é o primeiro gol Olha aí que belo gol Marcado pelo João Vitor Zagueirão do Pantera Recentemente marcou um gol Lá no CT Emanuel Leão Pelo jogo do Botafogo Contra o Sertãozinho Foi um belo gol E agora também Mais um belo gol Marcado pelo zagueirão do Pantera Para você que está acompanhando Botafogo jogando Com o seu uniforme branco A Roma com o seu uniforme Nas cores vinho e laranja Com detalhes também em laranja A Roma em desvantagem Saiu atrás Correu atrás do prejuízo E conseguiu Chegar ao gol de empate Nesse lance Na indecisão Da zaga do Botafogo A Roma marcando um a um A Roma chegou Ao seu segundo gol da virada Nós não temos Infelizmente Esse segundo gol Mas daqui a pouco A gente vai ver O gol de empate Do Botafogo Aí já para você Na sua tela O Micael Avançando bem Pela esquerda lateral Que joga no time Sub-17 Do Alexandre Ferreira Que está lá comandando O time na Itália O Micael Marcando aí Nessa altura O gol de empate Do Botafogo O Botafogo Perdia por 2 a 1 E lá nos minutos finais Conseguiu chegar A esse gol de empate Com o Micael Marcando com chute forte Olha essa jogada agora Repara aí Essa bela jogada Do Botafogo Tentando ali A chegada Com o Camisa 18 A bola passando Perto do gol O Botafogo Que mesmo ali Empatando Tentou o gol da vitória E agora Olha o italiano Perdidinho agora Opa Chamou para dançar Passou o primeiro Vai passar de novo Quer ver? A imagem vai aparecer Agora Passou no campo Ela deixou no chão De novo Passou O coitado Do Camisa 8 Acabou apanhando Apanhando Não conseguiu Seguir no lance Mas o Botafogo Teve uma boa atuação Contra o time da Roma Nesse primeiro empate Nesse primeiro jogo Tinha claro O desgaste Da longa viagem O Botafogo Fez escala Em Frankfurt Na Alemanha Depois foi para a Itália Todo aquele período De adaptação Mas claro Foi um bom resultado Um bom começo para o Botafogo Como diz o Rogério Morotti Nesta aventura europeia Bom Após a partida Depois desse primeiro empate Lá na Itália O Rogério Morotti Começou Repito Com exclusividade Com o Rogério Barisa Presidente do Botafogo Para falar sobre Essas primeiras impressões Do Botafogo Em solo italiano Bom E quem acompanha A delegação Sub-16 Do Botafogo Aqui na Itália É o presidente Rogério Barisa Que acompanhou o empate Aqui no centro De treinamentos De Trigória Botafogo e Roma 2x2 Gostou do que viu Barisa? Gostei muito Primeiro tempo Os meninos Um pouco ansiosos Até Uma coisa normal Mas no segundo tempo Soltaram Foram bem Sentiram um pouco Também a parte física Uma viagem Bem longa E agora temos Mais um Um jogo amistoso E depois o torneio Sempre vale dar uma participação Num torneio Como será o Lazio Cup E jogar aqui contra a Roma É o Botafogo em evidência Né Barisa? Com certeza O Botafogo precisa disso Da experiência Para os nossos garotos E que seja O primeiro de muitos torneios Que o Botafogo Volte a disputar Aqui na Europa A gente acompanhava A gente acompanhava aqui Várias pessoas Acompanhando de perto Vendo o que o Botafogo tem Né Barisa? Isso que é importante também Porque é claro Não dá para esconder O Botafogo vem aqui Para mostrar o que tem Nas categorias de base Hoje o Botafogo Tem a documentação Consegue segurar Esses meninos Quem sabe pode surgir Um negócio aí Mais para frente Né? Exato O Botafogo tem que voltar A ser um fornecedor De grandes jogadores Como já foi no passado Aqui próprio No Roma Que já jogou Cicinho Doni E a gente precisa Trazer mais jogadores Para cá Para a Europa Para os mercados Que vão se abrindo Você fica com a delegação Até o final da Lazio Cup Comendo Bebendo bem aqui Como é que está? Não, não Infelizmente Eu não vou poder ficar Até o final Eu tenho algumas situações De trabalho em Ribeirão Deve ficar Assistindo as duas primeiras partidas Muito bem O segundo passo Do Botafogo Na Itália Foi um novo amistoso Desta vez Contra o Latina Cáutio A gente começa a conferir agora As imagens Desse amistoso Um gramado agora Pelo menos no visual Em condições melhores O Botafogo A sua direita Com o seu uniforme Listrado Com o tom predominante Do vermelho E o Latina Cáutio O time jogando De uniforme Com a cor branca Predominantemente Na cor branca Aí o Pedrinho Camisa onstra Está na jogada Pela ponta esquerda Ele tem sido Como eu disse agora há pouco Um dos destaques Parece Monte Azul Com esse pilar do lado Que tem lá também Mas não é É lá na Itália Esse jogo Que beleza A gente fala que só no Brasil Não tem estrutura Mas também na Itália Tem alguns campos É que deixa Porque eles Já nessa parte De estrutura O time italiano Vai tentando A sua jogada Ali pela frente A defesa do Botafogo Conseguindo afastar o perigo Repito Esse jogo ficou Com o placar final De um a um Foi realizado Na manhã do domingo Contra esse time Que disputa A Série B Italiana No estádio Fulgorcavi Nos arredores Da cidade de Latina A 70 quilômetros Ao sul de Roma Aí portanto Lances Da primeira etapa O time do Latina Chegando Na falha do zagueiro Aí o Latina Abre o placar Na cidade Lá em Latina O pessoal está fazendo Obra aqui em cima Gente Que coisa Vamos Se furar aqui Vai ter a conta Que beleza Olha só Reprise para você O replay mais uma vez Do gol Do Latina Calcio Abrindo o placar Lá no estádio Na cidade De Latina O time da cidade Latina Vamos seguindo portanto Voltando para cá Chama a matéria Vamos chamar a matéria Chama a matéria Que tem o pessoal furando O teto aqui Que coisa Que beleza Vamos só O Rogério Morotti Acompanhou hoje O treino Que o pessoal do Botafogo Fez o último treino Antes da estreia Contra o time Da Fiorentina Amanhã às 10 horas Em Corre Confira agora a reportagem Do Morotti Na Itália A equipe sub-16 Do Botafogo Estreia nesta terça-feira No torneio internacional O Lazio Cup Que será disputado Na província de Latina E todo o sul de Roma Aqui na Itália A equipe está treinando Nesta segunda-feira Onde vai jogar Aqui no estádio municipal Da Stotza A estreia será amanhã Contra a Fiorentina Previsão É de chuva Como hoje E também de frio Eu já perdi minha voz Nos últimos dias A equipe está fazendo Um reconhecimento Do gramado Para amanhã Então enfrentar a Fiorentina Na estreia Do torneio O time do técnico Alexandre Ferreira Fez duas Dois jogos amistosos Empatou com a Roma Na última sexta-feira E também no último domingo Empatou com o Latina Um a um Jogou contra a equipe Sub-17 do Latina Botafogo está aqui Somente com jogadores 98 e 3 99 Expectativa muito grande Dos meninos Para estrear na competição Talvez já estreia Contra a equipe mais forte Contra a equipe da Fiorentina E depois tem mais dois jogos Na quarta-feira Enfrenta a equipe local Do core E depois encerra A primeira fase Contra a equipe da Eslováquia O Zilina Da Eslováquia A gente conversou aqui Com o técnico Alexandre Ferreira Que falou da situação Do gramado Que não é boa E também de jogar Com chuva E com frio É uma Uma condição Atípica Em relação ao que a gente Encontra no Brasil Até mesmo porque A gente tem uma equipe técnica Que movimenta bastante a bola Porém Eu costumo dizer Que o futebol É para É para É para toda obra Independente do estado Do estado do gramado Independente do clima O importante É a gente estar Bastante focado No trabalho No resultado Está bastante concentrado E mesmo em Situações adversas A gente procurar Sempre a vitória Como é que estão os meninos Para estreia na competição Estão tranquilos Vem um pouco de ansiedade O que você está sentindo Bom Foi quebrada Um pouco a ansiedade Em relação aos dois primeiros jogos Aos dois primeiros amistosos A gente sente os meninos Tranquilos Satisfeitos Então Esperamos aí Iniciar logo a competição E fazer boas partidas Mas a molecada Está tranquila O ambiente está bom Está alegre Estão felizes Eu acho que isso Para o jogador É importantíssimo Agora é só colocar em prática O que eles vêm treinando Olha É um ótimo teste Botafogo grande Cada vez mais crescendo E nada mais interessante Mais importante Do que realmente Está jogando Contra grandes equipes A gente mantém A nossa forma de jogar A nossa filosofia de trabalho Que a gente já tem E aí com certeza Esperamos ter um ótimo resultado Em termos de estrutura A Fiorentina É uma equipe mundialmente conhecida A gente sabe Que a base da Fiorentina É uma das melhores bases Da Europa Então sem dúvida A gente coloca até a Fiorentina Como um grande favorito No grupo Porém a gente pensa Jogo a jogo A gente pensa Cada jogo por vez A gente sabe que cada jogo É uma batalha E a gente vai enfrentar A Fiorentina Como qualquer outra equipe A termina Você esperava um gramado melhor? Sem dúvida Esperava um gramado melhor Até mesmo porque É o que a gente pede É o que a gente briga Pela prática melhor do futebol É um bom gramado Porém é a situação Na qual nós temos E para isso A gente vai ter que Vencer Jogar E trabalhar de toda forma Então este foi o técnico Alexandre Ferreira Que se mostra um pouco Preocupado Com as condições Meteorológicas E também com o estado do gramado Mas confiante Para a estreia de amanhã Contra a Fiorentina Às 3 horas da tarde Hora local Aqui da Itália Às 10 horas da manhã Horário de Brasília Você é torcedor Botafoguense Pode ficar ligado No Facebook do Botafogo Que vamos fazer Um minuto a minuto O acompanhamento da partida E você vai poder ficar sabendo Tudo aquilo que acontece Aqui no estádio municipal Da Estossa Em Core A 70 km Ao sul de Roma Aqui de Core Rogério Morotti Para a TV Botafogo Obrigado Rogério Morotti De beleza Coitado Coitado Rogério Morotti Pegou uma friagem Lá na Itália Desejamos aqui A distância melhor Ao Rogério Morotti Nós tivemos Que fazer uma pausa O pessoal está tentando Achar petróleo aqui Próximo Estou numa sala comercial Está tendo uma obra Aqui próximo Então para melhorar Um pouquinho A qualidade do áudio Vamos tentar Vamos voltar Para os melhores momentos A gente estava curtindo Os lances Do jogo do Latina Cáutio 1x1 contra o Botafogo A gente vai tentar Seguir assim A gente pede Desculpa o pessoal De casa Infelizmente Com esse barulho Que acaba vazando Um pouquinho Mas vamos Continuar tentando Aqui Vendo lances Desse jogo importante O segundo amistoso Do Botafogo Disputado Lá na Itália Na cidade De Latina No estádio Fulgo Carvi Arredores Da cidade de Latina 70 km Ao sul de Roma O time do Botafogo Tentando logo Nos primeiros minutos Tomar conta da partida Chegando com perigo Principalmente Com os lances Do Pedrinho Mas o time da casa Acabou acordando E já ameaçando Logo na sequência Não demorou Para os donos da casa Abrirem o placar Infelizmente Numa falha Do sistema defensivo Do Pantera Acabou acontecendo O primeiro gol Do time do Latina Botafogo tentando Chegar também Lances de bola parada Acabou ganhando O escanteio Aí se eu já não me engano Já é O primeiro gol do jogo Gol do Latina Na infelicidade Ali do zagueirão Do Pantera Tentou ali Quem sabe Tentou fazer um corte Ou dominar A bola acabou Passando por ele E ficou Limpa limpa Livre Para o atacante Do time italiano Abrir a contagem Lá neste estádio A gente vê agora há pouco As condições péssimas Precárias do estádio Do gramado Onde o Botafogo Vai jogar Na cidade de Core Esse gramado Está perfeito Ali perto daquele Que nós vimos agora há pouco Na reportagem Do Rogério Morotti Mas infelizmente O jogo Vai a pancada A jogada mais dura Ali em cima do Renato A jogada Seguiu ali Com o Botafogo No campo de ataque E quase quase Ali o Botafogo Na pressão Quase quase Chegando Ao seu gol de empate Ainda no primeiro tempo Agora já cultiva Os lances Da segunda etapa Mikael na bola Tentando ali Um arremate direto Uma jogada ensaiada O lateral do Pantera Acabou batendo A bola passando Por cima Do gol Do time italiano Aí o Botafogo Tentando E o juiz Acabou marcando O pênalti Nesse lance Vendo ali Um empurrão Em cima Do jogador Do Botafogo O juizão Marcando o pênalti O Pedrinho Que nós falávamos Agora há pouco Chamou responsabilidade Pegou a bola Ele vai botar Na marca da Cal E fazer O gol de empate Do Pantera Nesse amistoso Em solo italiano Repito O jogo é realizado No estádio Fugorcavi Lá Os arredores Da cidade De Latina Bem próximo Da cidade De Latina Pedrinho 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 Vai para a gobrança De pé Na direita Sem chances Para o goleiro Local Portanto O Botafogo Chegando ao seu gol De empate Como vinhamos mostrando Nos melhores momentos Dessa partida Entre Botafogo E Latina Da cálcio Aí portanto Mais momentos O Botafogo Mesmo com empate Não se contentou E foi buscar O gol Da vitória Para tentar Quem sabe A primeira vitória Lá na Europa Portanto O Botafogo Reclamando bastante Querendo o lance A seu favor Mais uma falta Para o Botafogo Para você conferir Na sequência Sempre com ele O Mikael As jogadas de bola parada Passam quase que sempre Pelos pés do Mikael Lateral Camisa 6 Do Botafogo E não tem medo De chutar para o gol De onde está Ele manda para o gol O goleiro Fez uma bela defesa Alguns jogadores O Botafogo Está com o time Sub-16 O Latina Tinha jogadores ali Tinha uns ali Até de 50 anos Se bobear Na Europa Jogador Com idade adulterada É mato Né minha gente Então Sempre tinham ali Um pouquinho ali Mais experiente em campo É bom até Para o crescimento Dos garotos ali Que estão tentando ali Buscar uma trajetória Feliz Eficiente Nessa passagem Lá na Itália O Botafogo Você vê aí Sempre tentando Sempre moderno Sempre tentando chegar No ataque Dessa Para tentar O gol da vitória Lá na cidade de Latina Uma panorâmica Para você ver O local Um local realmente Muito bonito Ali com poucas Aqui bancadas De fato Realmente É um local ali Para poucas pessoas Acompanharem de perto Mas com uma estrutura Pelo menos de gramado Bem melhor Do que o campo Que o Botafogo Vai encontrar Na cidade de Core Não só O Botafogo A grande defesa Do goleiro do Botafogo Um dos últimos lances Dessa partida Aí sim Garantindo um empate Neste segundo amistoso Na cidade italiana Aí o Alexandre Vega O segurança Também está na Itália Trabalhando ali Comandando a parte Do departamento médico Lá na Itália E mais Uma boa saída Do goleirão do Pantera Neste segundo amistoso Do Botafogo Na Itália O Botafogo Portanto empatou Com a Roma Em dois a dois Empatando também Com o Latina Cáutio Pelo placar De um a um Nós estamos vendo aí Os últimos momentos Da partida E o Juizão Erguendo o braço Encerrando o jogo Esse segundo amistoso Do Pantera Como a gente viu Agora há pouquinho O Botafogo teve Esse treino pela manhã Mostrado em reportagem Do nosso Rogério Morotti E durante o período Da tarde Horário local Aqui em Brasília Em Ribeirão Preto Nós tivemos A abertura do torneio Uma grande festa Um grande evento Os jogadores do Botafogo Estavam lá Todos uniformizados Marcando presença Nesse evento E amanhã Nós temos A abertura da competição Para o grupo do Botafogo Nós temos aqui Um GC com os jogos Desse grupo Também com A formação para você Na sua tela A primeira rodada Portanto amanhã Dez horas da manhã Horário de Brasília No estádio Comunale Estosa Em Core O Botafogo enfrentando A Fiorentina Na opinião do Alexandre Ferreira O técnico desta equipe O time mais forte A ser batido Nessa primeira fase Na segunda rodada É sempre um dia Atrás do outro É chave relâmpago Um torneio relâmpago Na segunda rodada Na quarta-feira Dia 21 Uma hora da tarde Horário de Brasília Botafogo enfrenta O time local O Core Cáutio E na quinta-feira Uma hora da tarde Horário de Brasília De novo no mesmo estádio Comunale Estosa Em Core O Botafogo Encerra sua participação Na primeira fase Enfrentando O MSK Zilina Da Eslováquia Só a próxima página Afim Vamos para os grupos O pessoal de casa Quer saber Quem está participando Dessa competição São 16 equipes No total A seleção B Da Itália No grupo A Ao lado do Eastern New York Dos Estados Unidos O Algarrafa do Catar E o Sermoneta da Itália Grupo B Grupo do Botafogo Botafogo Fiorentina O MSK Zilina E o time de Core No grupo C A Inter de Milão Este Frigo Arnaldo Que é um time de empresários De Minas Gerais Acabou entrando por último Portanto nós temos Dois times brasileiros Esse Frigo Arnaldo Acabou entrando É no finalzinho Ali na competição Nessa chave No grupo C Ainda temos O Partizan Belgrado Da Sérvia E o Cisterna Da Itália Grupo D Nós temos Fechando aí O Cagliari Da Itália O Donzali Da República Tcheca O Esparta Praga Da Eslováquia E o Vigor Perconti Da Itália Portanto Confirmados Para vocês Os grupos Os times Que participam Do torneio Lázio Camp Você sabe O Morotti Diz também Durante os próximos dias Nas redes sociais Do Pantera A cobertura completa Da participação Do Botafogo E na próxima Segunda-feira Tudo que de mais Importante aconteceu Nesse torneio Na Itália Você verá Aqui na TV Botafogo Bom Nós temos ainda Os melhores momentos Do jogo Do Sub-15 Do Sub-17 Pelo Campeonato Paulista Mas antes Estamos aqui com o Sidney Volante do Pantera Na Copa Paulista Ô Sidney Estou vendo o pessoal Elogiar bastante Esse meio de campo Do Pantera Está sendo formado Tem muita gente boa E pouca vaga Para ser preenchida Tem você Tem o Gimentos Que chegou também Tem o Baratela Ali na meia Tem o Alex Tem o Vitor Onde Como é que faz Ali para caber Tanta gente boa Em tão pouco espaço Você acha que o treinador Que vem agora Vai ter uma dor de cabeça Vai ter Ele com certeza Vai ter uma dor de cabeça Mas é dor de cabeça Boa para ele Tomara que eu esteja De titular Tomara que eu possa jogar Vou fazer de tudo Para isso Mas Deixe isso com ele Eu estou A maior parte É só jogar Que bacana Olha só Agora vamos Nessa parte final do programa Nós temos aqui Que conferir os melhores momentos Rapidinho Para o jogo do Sub-15 Botafogo perdeu Mais uma fora de casa Na tela para você Com imagens Do João Valdevich Botafogo de branco A sua esquerda Contra o Batatais Com seu uniforme Vermelho e branco A direita O jogo foi realizado No sábado pela manhã No estádio O Escatenão Osvaldo Escatena Em Batatais Felizmente o Botafogo Não conseguiu fazer Uma boa partida Nos primeiros minutos Até chegou bem Mas depois Não conseguiu manter Essa regularidade Acabou sendo Uma presa fácil Para o time Do Batatais Já temos imagens Do segundo tempo Primeiro tempo Com poucas chances De gol Para as duas equipes Aí essa bola O goleirão Entregando bonito Mas o atacante Do Botafogo Acabou não acreditando O Batatais Chegando Pela ponta esquerda Nesse lance Agora Acho que vai ser Marcado o pênalti Não, não O goleiro acabou defendendo Foi um lance muito parecido Foi marcado o pênalti Para o time da casa Para o Leonardo Fazer o primeiro gol Da partida O Batatais Chegando Chegando firme O atacante Esse camisa nova Que deu muito trabalho Durante todo o jogo E aí sim O pênalti Do goleiro Do Pantera O pênalti Do Vitor Marcado O que duvidou O jogador Fez ali um pouquinho De cena Mas o goleiro Acabou saindo Com os pés Ali erguidos E o árbitro Assinalou Pênalti Para o time Da casa Portanto vai sair agora O primeiro gol Para o Batatais De novo para você No replay Há um toque leve ali Mas aí Interpretação do ato Pênalti foi marcado Sem dúvidas Para o árbitro Da partida Pênalti marcado Pênalti anotado Pelo Leonardo O atacante Da equipe Do Batatais Comemoração Para o time Da casa A gente vai seguindo Com os lances Para você Na sequência Toda a festa Do Leonardo O baixinho Leonardo Que abriu o placar Lá na cidade De Batatais Mais uma vez Para você No replay O gol do Leonardo E daqui a pouquinho Nós vamos ver O gol também Do Davi Que no finalzinho Acabou ampliando O placar Para o time da casa Em 2x0 O Botafogo Tentando chegar A reclamação De pênalti Nesse lance Mas o árbitro Acabou não marcando nada Segue o lance E continua o lance Aí nesse lance Tinha quatro jogadores Do Botafogo Para fazer o gol Mas não apareceu Um pezinho Botafoguense Para empurrar a bola Para o fundo do gol Botafogo Tentando se segurar No seu sistema defensivo Mais um escanteio Para o time da casa Já nos minutos finais Da partida E esse gol Meio que sem querer Mas marcado Aí pelo Davi Meio que no susto A bola bateu Na cabeça do Davi E foi morrer No fundo do gol Do Pantera Perdendo seu segundo jogo Fora de casa Segunda derrota Do Botafogo Nesse Paulista Chance para o adversário A boa trama Para ganhar a camisa Pela audiência Não conseguiu Vai atrás de você Certinho Jaime Sebastião Alonso Aí Agora sim O ganhador Dessa camisa Oficial do Pantera Parabéns Portanto Ao Jaime Sebastião Alonso Deixa eu deixar aqui Para fora O nome dele Pode passar Amanhã A partir das Duas horas da tarde Lá no Estádio Santa Cruz Leva o seu documento Claro Para a gente Conferir que você É realmente O ganhador Você pode retirar Essa camisa Lá no Estádio Santa Cruz Jaime Sebastião Alonso Muito obrigado A todos que participaram Desejamos aqui Ter mais 50 Mais mil TV's Botafogo Pela frente Nós estamos chegando A reta final Deixa eu agradecer demais Aqui a presença Do nosso Sidney Volante do Pantera Sidney Obrigado pela sua participação Conosco Boa sorte Com essa camisa do Botafogo Que você tenha muito sucesso Começando agora Pela Copa Paulista Eu que agradeço Obrigado Vou fazer de tudo Para o sucesso Ser enorme Você vai ser o 5 Vai ser o 7 Vai ser o 8 Qual a camisa que você mais gosta Qualquer um das 3 Estando jogando É o que importa Não sendo a 1 Para pegar uma furada no gol Não, não Muita responsabilidade Mas eu quero poder estar jogando sim Que legal Bacana por tanto auxílio Deixa eu agradecer muito Aqui a participação Gilberto Lorenzi Lucas Vini A todos que participaram Com as ligações Nas redes sociais Obrigado É um grande prazer É um orgulho para mim Fazer parte da família Aqui da TV Botafogo Começando com o Rafael Martinez Com tanta gente aqui envolvida Com o Rogério Morotti Que está na Itália Mesmo gripado Fazendo o seu trabalho E muito bem feito Obrigado sim Em nome de todos Do departamento de comunicação Do Pantera Obrigado por prestigiar O nosso trabalho E prometemos Todas as segundas-feiras Levar um programa Recheado de informações As verdadeiras informações Do Pantera A você que nos prestigia Em Ribeirão Preto E também Na cidade de Setãozinho Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Prometemos voltar Na próxima segunda-feira Aqui pelo Canal 26 Novamente Às 8 horas da noite Tchau pessoal Até a próxima segunda Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremorando Pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol Tá com os ninguém embora O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor do sol Tá com os ninguém embora O que a galera Do Pantera Não é mole